Podem me chamar de louco, já venho batendo nessa tecla há algum tempo e parece cada vez mais evidente que Neymar voltará ao Santos em 2025. Seu contrato com o Awilau se encerra em junho do ano que vem, portanto o Ney fica livre para fechar com quem quiser. São vários indícios desde a sua reaproximação com o clube, com stories estindo a camisa assistindo o jogo. Foi fundamental para costurar um acordo do Santos com a Blaze. Depois de 10 anos, retornou à Vila no ano passado no jogo contra o Aldax Italiano pela Sul-Americana. Aí o Marcelo Teixeira, presidente que o lançou profissionalmente, vamos assim dizer, e tem relações próximas com a família Volta ao Poder. Armênio Neto, parceiro comercial de Neymar, assume o departamento de marketing do clube. Ele que foi responsável por segurar tanto tempo o Ney no Brasil na época. Santos recebeu propostas maiores de Master recentemente e a Blaze fez questão de cobrir. Puma, patrocinadora do Neymar, surge como uma das interessadas em fechar com o Santos para substituir a ombro com quem o contrato se encerra agora no final de 2024. Ele esteve mais uma vez na Vila no Clássico contra o Corinthians pelo Paulistão. Dias depois, Pituca revelou numa live com o Ademir Quintino que o Neymar teria dito aos jogadores que voltaria em 2025. Na final do Paulista, entrou com o troféu, torceu e vibrou muito com a vitória sobre o Palmeiras. E de acordo com a Gabriela Abrino do UOL, novamente avisou aos jogadores e membros do clube no vestiário que vai voltar em 2025 para jogar o Brasileirão pelo Santos. Com essas palavras. Só não vê quem não quer.